Olá, falta pouco para começar o jogo por aqui. Eu e o Kai estamos atentos, não vamos deixar passar nada. Por favor, não coloque mudo na sua televisão. É isso aí. O jogo de hoje promete ser muito bom. Futebol de primeiro nível hoje. Vasco da Gama e Corinthians. Futebol de primeiro nível hoje. Futebol de primeiro nível hoje. Colou a bola. Está valendo. Belíssimo corte no meio de campo. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Desarme feito. A arrancada é boa e é perigosa. Maurinho. Magneto. O concursamento é bom. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Verdeu. Boa bola! Olha que perigo, ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. Ele se esticou todinho, mas mandou pra fora. Era um cabeceio difícil, Thiago, valeu pelo esforço. Ele pediu a opção e a galera apareceu. Saiu um, dois. Wagner. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Bando direto, explode na zaga. Bateu direto. Que balada! Será que o goleiro se machucou? É escanteio pro Corinthians bater. Tá difícil manter a posse de bola. Não passou pela defesa. Pedel. Ele até tentou segurar a corrida pra não ficar impedido e perdeu o tempo do lance. A movimentação até que foi bem pensada pra se desmarcar. Mas ele partiu um segundinho antes do que deveria e foi impedido. Ele se esticou todo pra cortar o passe. E acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. Meu querido Caio Ribeiro e esse empate até aqui. O placar seria bem diferente se um dos times aproveitasse as chances que criou, Thiagão. O técnico tenta uma substituição. O jogo tá indefinido. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Abaí, esse cara é do outro time, viu? Só pra vocês saberem. ! Vamos lá! Vamos lá! Aparece o zagueiro. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Lance perigoso, tentativa do gol. Gol do Corinthians! Demorou, mas o gol finalmente saiu. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. A indecisão da defesa facilitou as coisas. Faltou capricho no passe lateral para o adversário. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Vai levando a bola para o ataque. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Roubada limpa de bola no campo de defesa. Olha a chance. E caprichar um pouquinho mais, hein? Bola para fora. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. A arrancada é pouco bom. E essa saiu. Mas o time está pressionando, Caio. Eles têm que atacar mesmo, Thiago. Estão perdendo o jogo. Paulinho. Ele partiu um segundo antes que o passe acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o Bandeira acertou. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Pode sair a jogada pelo meio. Pode vir bola para a área. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Olha só, é escanteio. Ainda dá para empatar. Saiu o cabeceio. Que perigo. Disputa intensa pela bola. Bola na área. Acaba um pouco por aqui. Acaba um pouco por aqui.